Muito boa noite a todos, hoje vamos contar a história muito antiga, começo da igreja, trata-se da história de São Fabiano. Dr. Plínio, ele escrevia para o artigo, uma vez por semana, para o jornal Folha de São Paulo, artigos muito interessantes, e esse é um deles, elas todas eram muito interessantes, mas esse é cheio de petiã, cheio de champanhe, para a gente ler, tudo sobe com bolinhas. E Dr. Plínio trata de um homem chamado, o nome do artigo é, um homem da rua, ou seja, alguém que estava na rua. Trata-se da história de São Fabiano. Este santo, ele era um comum cidadão romano. E naquela época tinha o costume de eleger o Papa o povo. Se reuniam numa praça, o Papa anterior faleceu, morreu, vamos eleger um outro Papa, e a população ia elegendo, fazendo a votação até que saía o nome de um novo Papa. E São Fabiano, ou então, o Fabiano, esse homem da rua, ele estava na casa dele, e estava curioso em saber quem que ia ser eleito o Papa. E deixou passar um certo tempo, que ele viu, nossa, aquilo deve estar uma confusão, deixa quando ele eleger, eu vou ver lá quem que foi eleito o Papa. E, das tantas, ele sai e vai no meio da multidão ali, que estava elegendo, e viu que não tinha eleito ainda um Papa. Nesse instante, o que aconteceu? Uma pomba desceu do alto e pousou na cabeça dele. E todo mundo entendeu, né? É esse, é esse, é esse. Pronto. De um simples homem da rua, ele passou a ser um sucessor de São Pedro. Ter as chaves do céu, que ele abre e que ele fecha. Bom, a história dele foi bonita, ele começou, ele começou a governar. As primeiras coisas que ele fez, ele pegou os subdiáconos, diáconos, e mandou, espalhou pela Roma, espalhou pela Itália, para colher todas as declarações de martírio, que ele queria fazer com que as histórias dos mártires fossem conhecidas pela posteridade. E continuou o seu governo. A las tantas, governo muito bom, muito bem feito, o imperador Filipe se debateu direto contra ele. Ele ia fazer uma cerimônia de Semana Santa e o imperador quis assistir. Só que o imperador era péssimo, vida horrenda. Quando ele chegou na porta da igreja, sai o papa, né? E diz São Fabiano, e diz, aqui você não entra. Imagine, o imperador romano com um poder desgraçado, enorme, fabuloso, segurou, não entra. Ou você se converte, se arrepende dos seus pecados, aqui você não entra. O imperador dobrou os joelhos. E se você entrar, você vai ficar ali do lado dos penitentes, do lado da igreja assim, que os que estavam cumprindo penitência. O imperador se ajoelhou, se dobrou diante do papa. As coisas foram andando, foram andando, a vida dele foi continuando. E depois, no décimo terceiro ano do seu governo, mudou o imperador. Subiu um tal de Décio. Esse era um despoto. Era muito ruim. Não teve jeito. Mandou pegar São Fabiano e cortou a cabeça dele. Moral da história? Quando a gente é bom, quando a gente enfrenta o mal, não tem imperador que não dobra os joelhos. Então, é assim que nós devemos fazer com o mal. Quando nós se damos de frente e defendemos a nossa fé, a nossa integridade moral, os maus se dobram. Os maus se dobram. Foi o que aconteceu na vida de Dr. Plínio. Quantas vezes ele enfrentou o mal, enfrentou os poderes da época dele, dizendo, isso não é lícito, isso não pode, isso está errado. E as coisas entravam no eixo. Então, vamos ser assim. Isso a nível, tudo e qualquer nível. Pode ser nível familiar, nível da empresa, nível do Estado, tudo. Quando se debate com o poder da igreja nas mãos, o poder do bem nas mãos, não há adversário que não ceda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pedir a São Fabiano que nos dê essa força de alma para enfrentar as maiores dificuldades. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.